Sertão Petrolina Repórter, aqui na Avenida do Petróleo. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Aí a Avenida está quase concluída. O prefeito está de parabéns. Aí a Rua 6 do São Jorge. A Rua 5 do São Jorge. Olha aqui o calçamento. Eita, Josa! Está filmando, não é? É. Olha a rua aqui está ficando bonita, não é? Calçamento novo, não é? Sim. E aí, vai sair, não é? Está aí, não vai ali. Tudo o negócio ali. Depois eu passo lá aqui. A gente está lá, não está? Está, ela estava falando que vinha aqui. Oi? Que hora é que tu vai estar aqui? Ela disse que vinha agora? Está aqui para marchar. Que hora é que tu vai estar aqui? Eu só fui lá para marchar. Estou lá na cabine. Certo, mas tu vai estar aqui a hora mais ou menos? Ela queria vir meio cedo mesmo, porque mais tardão ela não vai querer vir, não. Certo? Mas a rua aqui está ficando boa, não está? Está ficando boa, viu? Então, aí... Mostra aqui a rua. Está ficando boa e vai ficar melhor. Vai ficar boa, não é? Está ficando boa, viu? Se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vem aí, hein? Vem aí. Viu, Jorge? Aí eu estou querendo viajar amanhã. Amanhã? São José do Belmonte, minha terra natal. Mas vai trabalhar lá? Uns 15 dias, mais ou menos. Aí tu trabalhou hoje? Trabalhei até 11 horas. Até 11 horas, né? Aí tu vai trabalhar lá, fazer construção civil? É. Vou fazer uns assentamentos de porta e uma pintura lá, se Deus quiser. Mas mais gente daqui? Só eu mesmo. Tem outro lá, já. Então, Jorge, aí aqui agora vai ficar bom, né? Ó. A rua 5 do São João, aí, rapaz. Vai acabar com esse negócio dele. Vai começar com mais esses esgotos. Esses esgotos aí, né? É. É bom que o grano vai mais para baixo ali, que está ficando bonito. Tá. E aí, Jorge, você tem como me emprestar aquele capacete lá, porque o meu está ruim. Aí tem um capacete aí, e ele é grande. O outro não perdeu? Oxe, perdeu? Um que até a Neuza estava falando, que... Eu emprestei a neta e ele... E aí o mal filho dela... É, mas rapaz... É, mas assim mesmo. Mas tem outro aí, outro grande. Mas é bom? Rapaz, só não é, só não é, não sei se é bom, não. Ah, não. Ele está todo forrado, só não tem viseira na frente. Ah, então não presta para eu viajar, não. Não pode, não. Tem que ser um capacete bom. O meu já está meio assim, mas eu vou com ele mesmo. Ele está aqui, eu não vou poder dizer que deu, porque eu só estou com ele está aqui agora. Se tivesse o preto, eu não prestaria. É, pois. Cadê o... Pois é, Jorge. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E você agora vai ficar famoso, viu? Boa. Certo? Bom, né? E aí tu filma em todo canto aí, né? É, todo canto. E a motinha aí? A tabela estava com problema e era problema de... E aí, já chegou o licenciamento para pagar? Já paguei, já. Já? Já. Foi logo cedo. 2002 eu paguei. Não, 2001. 2001 eu pago no ano. 2001 eu paguei. Agora eu vou pagar em novembro de novo. O IPv dela eu só pago em novembro, em 2002. Porque o meu já chegou, agora. Agora até 2002. O meu que eu pago agora, de 18. 335 reais. Até 2002 ela vem aí. Certo. Pois é. Não é ali, tá, meu velho. Eu não passei ali. Certo. Muito bem. Viu? Pois é. Fica com Deus. Também. Deus abençoe. Tudo bem. Tu vai viajar que hora amanhã? Quero ir em cinco horas da manhã, se Deus quiser. Aí só vem quando agora? É uns 15 dias lá. Certo? Pois é. Então tá bom. Vai com Deus. Amém. Deus abençoe a vocês. Inscreva-se no canal e deixe seu like, viu? Vai com Deus. Um forte abraço. A meus queridos. Amigos. Eu vou encerrar agora. Certo? Um abraço. Fica com Deus.